E aí pessoal, tudo bem? Está começando mais um Fala Deputado, hoje com o nosso entrevistado Nilson Berlanda do PL. Olá, tudo bem? Tudo bem com vocês? Eu sou Gutierrez Barão, repórter da TVA e vou falar sobre as principais bandeiras defendidas pelo deputado aqui no Parlamento. Que legal! Vamos conversar? Vamos lá, vamos lá! Deputado, gostaria de começar agradecendo a sua presença aqui hoje. Obrigado pela oportunidade. Vamos falar então sobre o comércio varejista. O senhor é empresário do setor e esse é um setor bastante afetado pelos efeitos econômicos da pandemia. Inclusive o senhor tem defendido aqui no Parlamento, o senhor defendeu aqui no Parlamento a permanência desse setor aberto durante esse período de pandemia. Fala para a gente por que é importante manter essa atividade em funcionamento. Pois é, eu acho que foi o segmento que mais sofreu em Santa Catarina. Aliás, não só em Santa Catarina, no Brasil todo, mas aqui em Santa Catarina nós sofremos muito. Lembra bem o amigo que iniciou os estabelecimentos fechados lá no começo da pandemia, lá em março. Foram 26 dias de totalmente as lojas fechadas. E infelizmente, infelizmente, a maior parte dos estabelecimentos comerciais pagam aluguel. A maior parte dos estabelecimentos comerciais não são os proprietários que estão atendendo. Pagam-se funcionários, pagam-se impostos, aluguéis. E aí você sem faturar não tem como chegar ao final do mês e pagar aluguel, pagar o colaborador, pagar os impostos. Então, naquele momento, a gente realmente sofreu muito no começo. Depois, houve uma segunda etapa que foi durante o ano. Isso aconteceu em março e em abril de 2020. E aí veio totalmente um recesso, tendo em vista o Covid-19. E aí a dificuldade. Alguns segmentos se sobressaíram. Por exemplo, o segmento de alimento teve a oportunidade de estar atendendo muito, muito, inclusive sábados e domingos. No entanto, algumas lojas de rua ainda continuaram fechadas. E agora, no final do ano de 2020, o início de 2021, tivemos uma outra fase do Covid-19, onde fechamos os estabelecimentos nos sábados. Em algumas regiões, por exemplo, como Chapecó, a Serra Catarinense, ficou por 15 dias fechado o comércio. Mesmo depois, quando o comércio reabriu, em muitas cidades, esse horário foi reduzido. O deputado, inclusive, fez uma indicação ao governo do Estado solicitando a ampliação do atendimento do comércio. Na sua avaliação, quanto mais horários estiverem disponíveis e maior a capacidade, menos aglomeração nos locais? Com certeza. Quando foi determinado um novo horário, iniciava às 10 horas pela manhã e até às 8 horas da noite. Vejam só, no interior, o pessoal levanta cedo, vai para o centro da cidade, logo cedo, fazendo suas compras, pagar o carnê, usa o banco nesse determinado horário. E no final da tarde, depois das 17, 17 e 30, acaba retornando para as suas residências. Nós fizemos uma solicitação junto àquela comissão que existia para que olhasse essa questão, principalmente no interior. E aí as lojas passaram a abrir a partir das 8 horas novamente. Essa foi uma das solicitações. Uma outra grande reunião que fizemos aqui em Florianópolis, junto com a FACISC, a FEComércio, junto com outras entidades, foi no sentido de chamarmos o secretário da Fazenda, chamarmos o presidente do Banco Badesco, que é o Banco de Santa Catarina, que ele criasse uma linha de crédito para esses estabelecimentos, principalmente Pequeno Varejo. Pequeno Varejo, infelizmente, foi o que mais sofreu, de não ter acesso a empréstimos para poder saldar as suas dívidas. E aí o Badesco colocou de uma forma bastante clara, poxa, se não tem negativa, como é que a gente vai fazer um empréstimo a esses estabelecimentos comerciais? E aí eu diria para todos os... Negativa seria a certidão negativa de débitos. Exatamente. Aí foi colocado, inclusive, de uma maneira bem transparente, poxa, faz um empréstimo vinculado, que o estabelecimento comercial possa saldar as suas contas, conta de água, conta de luz, conta de imposto, com aquele dinheiro que veio do empréstimo. Uma forma aí de retirar exigências para que os empresários, principalmente os pequenos, que mais sofreram nessa pandemia, pudessem acessar linhas de crédito com juros mais baixos. Exatamente. Para poder fazer um capital de giro, pagar o que estava devendo e recomeçar o seu negócio. Uma outra solicitação que nós fizemos também ao secretário da Fazenda foi o parcelamento dos impostos estaduais. O ICMS, por exemplo. Não foi parcelado em momento algum. Existe solicitação em uma série de estabelecimentos comerciais que haja possibilidade de parcelar o ICMS. A água, a luz. Eu lembro que em 2020 houve um parcelamento da Celeste, muito poucos conseguiram esse parcelamento. Com certeza essas medidas ajudam bastante os empresários. Deputado, gostaria que o senhor também falasse para a gente sobre a implantação em Santa Catarina da nota fiscal eletrônica. Foi uma de suas bandeiras aqui no parlamento e o governo anunciou recentemente essa implantação. Fala para a gente por que isso é importante para o empresário e para a sociedade como um todo. Vejam só, senhores catarinenses, o único estado no Brasil que não tem a nota eletrônica, no varejo ainda, é Santa Catarina. E nós estamos hoje praticamente na mão do fornecedor daquelas maquininhas do cupom fiscal. Um, praticamente. Então, demora para atender. Existe um custo muito elevado e a nota eletrônica é um sonho para nós todos. Eu falava com o presidente da Federação do Comércio e dizia, na reunião com o secretário, poxa, é o único estado que não tem a nota eletrônica no varejo ainda em Santa Catarina. Foi feito um teste agora, no início do ano, com uma determinada rede de lojas e agora sinaliza que as lojas podem se adaptar para ter esse novo modelo que é a nota eletrônica. É um passo muito grande que o varejo dá em Santa Catarina. Agiliza e reduz custos. Com certeza, reduz custos para nós, proprietários de estabelecimentos, bem como também para o governo. É uma forma, inclusive, de não ter problema de sonegação fiscal. Mas todos pagam impostos e aí vai acabar trazendo benefícios para o governo do estado, bem como também para os estabelecimentos comerciais, para poder organizar o seu local de trabalho, a sua loja, o pequeno estabelecimento comercial. Porque o grande já tem uma estrutura. Mas a gente pensa muito no pequeno, aquele dono de loja de rua que paga o aluguel, aquele cara que... O comerciante que sofre mesmo no dia a dia para manter o seu negócio e gerando emprego. Perfeito, deputado. A gente ainda tem algum tempo aqui na nossa entrevista. Eu gostaria de aproveitar esse tempo para que o senhor falasse para a gente de uma campanha que o senhor lançou nas suas redes sociais para a valorização do comércio e da indústria aqui de Santa Catarina. A ideia é fazer com que os catarinenses, incentivar os catarinenses a comprarem produtos e serviços aqui do estado? Exatamente. Nós promovemos isso de uma forma que todos os estabelecimentos comerciais da sua cidade, estou falando para 295 cidades em Santa Catarina, que valorizem o comércio local. Você não deixa de comprar na sua cidade para comprar num centro maior ao lado. Compre na sua cidade que o imposto fica naquele local, a geração de emprego e o imposto fica no seu município. E valorize o produto fabricado em Santa Catarina, principalmente. Se você compra no estabelecimento local, muitos produtos são fabricados na região ou na própria cidade. E você comprando acaba trazendo um incentivo para o comércio local e a valorização do produto industrializado em Santa Catarina. Essa cultura que o que é de fora é melhor tem que mudar, né? É. Temos alguns produtos que não tem como. A gente não fabrica, mas o que a gente fabrica tem que valorizar. O imposto dentro de Santa Catarina, o ICMS, é mais barato do que você comprar, por exemplo. Você compra móveis num outro estado, você vai pagar um imposto mais alto do que aqui em Santa Catarina. Então valorize o que é nosso, que certamente Santa Catarina vai estar cada dia melhor. Com certeza, até porque tem muita coisa boa aqui no estado, né, deputado? Felizmente nosso tempo chegou ao fim e agradeço novamente sua participação. Obrigado pela oportunidade e você, que é dono de um estabelecimento comercial, conte comigo aqui na Assembleia que quero ser o seu grande representante. Obrigado, deputado. E obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Não se esqueça que para rever este e outros programas, basta acessar o canal no YouTube da Assembleia Legislativa. Nos vemos, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho